Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, pode fazer mais um vlog? Esse é daqueles vlogs que a gente gosta de assistir e de participar, não é? Então, eu fui na loja Freitas Varejo, aqui, da Calcaia, essa fica na Jurema, e eu vou dar uma voltinha na loja com você. Eu fui procurar uma coisa e acabo andando pela loja inteira. Eu fui primeiro nos porta-retratos, mas o que eu tava procurando era toalhas. Mas o valor da loja, dessa loja que eu fui, não estava cabendo no meu orçamento. Mas tinham vários modelos de toalhas, várias cores também. Vamos assistir o vlog e eu te conto se eu comprei a toalha nessa loja ou não. Comenta aqui embaixo qual a cor de toalha que você mais gosta na sua casa. E aí Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo Comenta aqui embaixo 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 Fomos na Americana E eu fiquei lá namorando Com os planners Planner é uma agenda Que você faz sua organização do ano Eu vi esse Esse primeiro que eu mostrei Eu vi no canal da Bia E esse aí ficou a minha cara Só que o preço dele não é a minha cara Entre os dois Eu gostei mais desse Que é bem colorido Mas o valor dele não estava acessível Ao meu orçamento Como diz meu marido Depois a gente foi no mercado Que é bem pertinho Tipo vizinho Americanas Aí compramos só a janta Pra gente fazer Sanduíche Cheguei correndo Já fiz janta Fiz pão Presunto Cão Pão Queijo E hambúrguer E coloquei na Na assadeira Botei aqui Ketchup E maionese E vamos jantar Cadê o chapéu? Bota aí Bote Tá lindo esse chapéu De quem é esse chapéu? De quem é esse aí? É da mamãe Fazer cuscuz Fazer cuscuz Ah, eu tenho o chapéu Do Luíde Pois tá legal Voltei A gente foi jantar E eu vou O meu nicho Não foi essa vez Que eles vão ser preenchidos Vamos lá As comprinhas Para cá Então Primeira coisa Que eu comprei Foi O chapéu Foi essa mesa Que eu sempre fiz uma Então A gente vai fazer Uma mesa Posta Bem bonita Eu vou Vou abrir aqui Para você Eu não vou abrir agora não Quando eu vou usar agora Quando eu for usar Aí eu mostro Para você Num vídeo Eu vou deixar ela Bem guardadinha Quando eu for usar Aí eu abro Vamos lá A próxima coisa Quem lembra Que eu fui nessa loja E olhei Para esse conjunto E não comprei Naquele dia E eu falei Depois eu volto aqui Hoje foi o dia Vamos abrir São 20 peças É bem completo Esse conjunto Lembrando Que Eles não são de vidro São de Melamina É um plástico Olha só Aí vem esse prato Grande Esse prato Bem grande Lindo Oi amor Vem esses pratinhos Olha As xícaras São quatro De cada Aí Esse prato Raso Prato raso Gente é muito completo Eu nunca tive Tanto prato Assim na minha vida Não é bel E é muito Eu achei muito barato Não achei caro não Trinta Foi trinta Eu botei no vídeo No início do vídeo E esse aqui Que é o prato Que a gente já tem Que a gente já tinha É desse modelo Que a gente já tinha Ele é fundo Ele é um prato fundo Ele é um prato fundo Ele é um prato fundo E esses São os nossos Novos pratos A gente não tem Coisa de vidro Aqui em casa Vou mostrar uma coisa Primeira coisa De vidro Que eu comprei Na minha vida De casada Quase 13 anos Faz 13 anos Em janeiro Vou te mostrar O que foi agora Pera aí Deixa eu organizar aqui Que eu vou lavar Depois eu guardar Mas por enquanto Vou botar aqui E as xícaras Esse era um Vunhinho De toda a coleção Lindo, né? É, tem três vunhinhos Acho que é Esse que tem Ó, tem aqui Esses modelos Mas lá não tinha não Agora Esse aqui é bonito também E o de baixo também É Vai pra lá Que você tá Tá índio Tá índio Cadê o chapéu? Vai pegar, vai A minha tia pegou Ai meu Deus Ai, quase Quase de vidro Vamos lá O que eu comprei De vidro Foi O chapéu Foi esse Marmi Marinex Que eu sempre Quis um desse Fique aí embaixo Vou deixar Olha o chapéu Vou usar O chapéu Vai pegar o chapéu Tu tá índio Pra vestir o calcão Pra vestir o calcão Pra vestir o calcão Nele, velho Vou vestir o calcão Que ele aparecer aqui Vai lá, bicho O calcão Que eu espero Eu não espero Vá Vai lá Ai meu Deus Continuando Comprei esse Marinex Esse tamanho aqui É O tamanho Que a gente faria Uma comida Aqui em casa Porque a que eu tenho Ela é redonda Ai nunca Ficar bonitinho E a que eu tenho Eu ganhei No meu chá de panela Há muitos anos Eu nunca tinha comprado Uma E a primeira Que eu compro Que é minha Que é nossa, né Vamos lá As próximas coisas Aí a gente comprou Uma lojinha de bebê Um negócio Pro Luíde Luíde Uma coisa pro Luíde Fica ai que eu vou te dar Eu vou te dar Fica ai É 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 Abre 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 A coisa pro índio Abre Tu Já Ela mostra pra gente Aí a gente foi nessa lojinha Comprar só esse copo Pra ele Que ele tava precisando De um copo Vamos lá As próximas coisas Que tava ficando Tanto tinha a memória Aí na Americanas A gente comprou É Pacha de escova de dente Compramos três Então Que eu vou mostrar agora Que é Ah Comprei isso aqui também Ó Lá na Lá na Na Freitas Isso aqui também É de melamina Pra fazer mesa posta Olha que lindo Eu quero comprar mais Encontrei Ai que lindo Dá pra ele Tem um biquíno Essas duas coisinhas Ó Que lindo Lindo né É É de plástico É De plástico É o que Foi três e pouquinho Ó É tão chique É pra colocar na mesinha A gente acha chique né É chique Eu pensei que era porcelana Parece porcelana né Mas não é ó Não é porcelana Pois é ó Ah é o kit É Tá lindo Quando a gente for comer sushi Também É Quando a gente for comer sushi A gente bota aqui Vai lavar vai pra tu mostrar aqui Teu copo Ah eu comprei uma toalha Depois eu compro mais Vou comprar acima de cada Toalha preta Igual a preta Gil Pra uma toalha Preta Vou tá pra lavar Fique aí Que eu vou lhe dar uma coisa agora Comprei Absolut E comprei Uma coisa O que é isso? É meu O que é isso? Vai lá o berguinho A gente acha tão chique Tava 6 por 10 Lá na Americana A gente comprou 6 6 fit cat Eu vi no vídeo da Bia A Bia mora aqui vizinho né Aí a gente foi na Mesma Americana Pra tu Aí a gente comprou Aí vai ser um pra cada Primeira vez que um pra cada Vai ganhar E essas foram as comprinhas Eu vou fazer uma surpresa pra Bela Chocolate No aniversário dela Mas não vou contar pra louca Eu comprei isso aqui pra isso E esse foi o nosso vídeo Espero que você tenha gostado Passar esse momento com a gente De alegria Assim o meu sonho Era comprar esse kit aqui E daí a gente chamou Vamos lá comprar hoje Dá certo E hoje deu certo Glória a Deus Deus ele tem cuidado de nós Oro sempre pelo emprego Do meu esposo Que é uma benção E essas foram as comprinhas Que delícia Se você gostou desse vídeo Deixa o teu joinha abençoado Que é muito importante Compartilha esse vídeo A nossa meta 20k em 2020 Se Deus quiser a gente vai conseguir E se você compartilhar o vídeo também Tá bom? A gente se vê por aqui Nos próximos vlogs Preta Gilda chegou Preta Gilda Preta Gilda Preta Gilda Ela é tão preta que não dá nem pra ver Ela Ai que preta Gilda Se vacilar Cuida amiga Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor E tchau Quer dar tchau? Não O cachorro calate Vai Pega o fuchinho E bota Vai 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 Aperta 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 Ai